Ieda, muito obrigado. E até vocês vão preparando aí as suas inquietações para trazer aqui para o nosso pessoal aqui da mesa. Mas, para começar, Ieda, você terminou falando a respeito até dessas consultorias já pagas, que muitas vezes são engavetadas, e a gente está falando de política de gestão documental, falam também a respeito da digitalização, que eu acho que está promovendo um uso muito grande de diversas mídias em que são produzidos registros, como hoje aqui, que nós estamos gravando. Muitas vezes isso não é considerado por aquele gestor, por aquele servidor, como um documento. Às vezes a gente está nos gabinetes, produz relatórios que vão para secretários, eles não são cadastrados num protocolo, num expediente, e acabam ficando apenas no HD, muitas vezes até o HD externo da pessoa, que acaba indo toda essa memória embora junto com esse servidor. Então, o que é o documento em si? O que é esse documento, no nosso contexto hoje, que deve ser absorvido por essa política de gestão documental? O documento público, o documento é a informação registrada, em qualquer suporte. E o material de registro da informação variou muito ao longo da história. Pode ser a argila, a madeira, o papiro, o pergaminho, depois o papel de trapo, o papel de celulose, que é esse que a gente conhece, essas resmas de papel. O suporte eletrônico, o suporte digital, ainda continuamos registrando a informação, não importa o suporte. Se o documento foi produzido no exercício de atividades institucionais, são ações de governo, eles são documentos arquivísticos, são considerados documentos públicos. Então, é esse equívoco de achar que o que é digital, as bases de dados, isso não é documento. Então, a área de tecnologia cuida, quem está no arquivo não tem nada a ver com aquilo, o arquivo é de papel, é de processo. Isso é um equívoco imenso e que a gente precisa superar. O grande desafio que nós temos pela frente, porque eu costumo dizer, o papel é um bravo guerreiro, ele resiste a todas as intempéries, ou a muitas intempéries, ele nos dá tempo de tomar providências, o digital não. Então, se a gente não tiver uma política de preservação de longo prazo, de segurança, nós estamos arriscados, sim, a perder esse patrimônio público, porque os documentos constituem parte do nosso patrimônio público. E esses relatórios que eu citei, é muito comum, o Márcio também pode falar como é tratado lá na Fazenda, o Osmar, que são criados, às vezes, no meu computador, ele não entra num cadastro, num arquivo geral. Como que deve ser lidado com isso? Esses relatórios que vão para secretários, que vão para coordenadores, que vão para diretores, como que lidar com esse tipo de material que não está entrando nesse, por exemplo, num SPDOC, num sistema que não está tendo um número e um protocolo? Isso deve ser, de fato, descartado? Ele é menos relevante? Ou a gente deve tentar ter um outro olhar em cima desses PowerPoints que utilizamos aí a todo instante? Aqui, por exemplo, hoje, o Márcio falou que não pôde trazer o meu PowerPoint. Se ele tivesse trazido o PowerPoint dele, isso teria virado um documento? Como que se faz esse registro? Como que isso deve ser incorporado para uma política de gestão documental? Deixa eu complementar. A gente está num movimento, na Secretaria, agora, nos últimos três meses, de planejamento estratégico. Então, são diversas reuniões, em vários níveis, o planejamento estratégico na fazenda envolveu a casa inteira. Todos os servidores estão participando desse planejamento estratégico. E a preocupação que eu apresentei, Eda, na última reunião com o gabinete, foi exatamente essa. Esse planejamento como um processo, ele não está sendo documentado como um processo. Obrigado. Então, a preocupação, eu acho que alinhada com isso que você está colocando, Tiago, é criar um entendimento, com a cultura, mais do que um entendimento, talvez, no meio da cultura, de que esse processo de planejamento estratégico está gerando diversos powerpoints, gera documentos, inclusive, papéis que são colocados para as pessoas escreverem aquilo que vem da situação atual da Secretaria da Fazenda. Então, a minha preocupação do secretário é uma documentação desse processo. É uma documentação, num processo em que a gente possa garantir que, daqui a alguns anos, isso possa ser recuperado. A palavra do secretário, a gente vê se, no futuro, se a gente acertou, errou, ou aonde errou, e dar subsídio, porque não está vindo na sequência e pegar os pontos fortes ou os pontos fracos, porque, estando documentado, é possível ver isso. Eu estou alinhado com isso. De que forma contribuir documentos de ações que são mais corriguídas? Eu acho que um outro elemento cultural que nos atrapalha muito é achar que documento público é processo, autuado como processo. Se não for processo, não é documento. e isso já está superado. A nossa tabela meio, por exemplo, tem processos, tem expedientes, tem documentos avulsos. Então, por exemplo, organizar um evento. A nossa tabela tem dossiê de evento. Não podemos perder a memória das coisas que realizamos. Então, tem o programa, as pessoas que participaram, as apresentações. Não virou processo, mas nem por isso deixou de registrar uma atividade institucional. Mas, culturalmente, é isso. E, por mais paradoxal que possa parecer, a maioria dos processos são elimináveis. Aquilo que nós mais temos zelo, área financeira, para prestar contas, e temos que fazê-lo. Área de recursos humanos, para segurar os direitos do Estado, do servidor, e também temos que fazê-lo. São documentos elimináveis no longo prazo pela tabela. Não guardaremos para sempre isso. Isso não ficar definitivamente para a posteridade. Os documentos que geralmente não são autuados são os mais carregados de informação. Claro que na área financeira existem documentos que consolidam dados. Esses documentos que consolidam na tabela meio é de guarda permanente. Mas, imagina guardar todos os processinhos de compra. Não, não tem necessidade. Você tem um documento na área financeira que consolida isso tudo, e, assim, será preservado. Então, isso causa um grande prejuízo para o nosso patrimônio arquivístico, histórico, porque esses documentos que nós temos muito zelo, porque têm um valor fiscal ou legal, muitos deles serão eliminados ao longo do tempo. e esses que, muitas vezes, a gente não valoriza, porque não foi autuado, os relatórios de atividades. Nós temos aqui no Arquivo do Estado, na biblioteca, relatórios dos presidentes de província do século XIX. Eles foram para a biblioteca só porque param em pé. Então, parou em pé, vai para a biblioteca, mas é documento de arquivo. Os presidentes de província faziam seus relatórios, mas encadernavam. E aí parecia um livro, mas é documento de arquivo. É como se você encadernar pareceres jurídicos. Então, vai para a biblioteca? Não, é documento de arquivo. Ou pareceres técnicos. Ou um projeto. Então, essa confusão do formato com a natureza do documento, que é uma questão mais técnica, isso costuma acontecer. Mas, de qualquer maneira, nós temos toda uma literatura, os manuais estão todos disponíveis. O que a gente precisa realmente é fortalecer os órgãos setoriais e capacitar mais ainda de perto as nossas equipes que atuam nessa área de arquivo para que essas questões sejam, e essas dúvidas sejam dirimidas. Quer falar uma? E a respeito da política documental, como está sendo vista essa aproximação com a área de tecnologia da informação? E aí eu passo também a pergunta para os dois convidados para falar como isso está integrando dentro das secretarias, porque não só os documentos digitais a gente tem cada vez mais, então, a TI não é mais aquela que vai simplesmente fornecer, pelo menos eu posso estar errado, vocês... É a minha visão, vocês podem me corrigir, mas eles armazenam hoje nos seus bancos de dados boa parte dessas informações. Então, eles se compõem quase como um duplo aqui do arquivo. Eles vão trabalhar com isso. Uma das coisas que eu acho que eu vi uma vez na tabela de temporalidade, que é a respeito de registro, que é dos sites, sites institucionais. É uma coisa que eu acredito que se muda hoje em dia e poucos se preocupam com aquele registro de informação que está posto e está datado em um determinado período. como está essa interação e as perspectivas de maior aproximação entre a área de tecnologia e essa área arquivística, a área que cuida dos documentos públicos e processa a gestão documental. E a pergunta é para os três. Acho que, Thiago, na Fazenda, os processos digitais já são, principalmente da área digitária, já são bastante significativos. eu diria que mais de 80%, 90% dos processos tributados hoje em secretaria já são digitais. Nós estamos em um momento agora de refazimento da nossa tabela de temporalidade e da atividade fim. Eu vou até pedir aqui dar uma colada agora com o Juliano. Está sendo tratado o documento digital já nessa nova tabela ou não? Sim. Então, quer dizer, a gente já está nesse momento com a definição de uma nova tabela de temporalidade de atividade fim da fazenda já com esse cuidado para documentos digitais. Eu penso o seguinte, o que nós gastamos financeiramente para reformar o nosso arquivo e guardar os papéis, os documentos em papel, é muito menor do que o TI gastou para comprar storages e ativar documentos digitais. Então, acho que é importante que a gente tenha essa conclusão da tabela de temporalidade da atividade fim para que a gente possa também começar a fazer eliminação de documentos digitais e terá espaço em storage para parar de adquirir equipamentos que tenham custos elevadíssimos. Tem backup, não é só colocar. Tem todo um esforço dentro disso. Eu vejo que a questão do TI com a documentação é uma cultura que a gente não consegue mais reverter. Vou citar um exemplo. Como o Márcio falou, no âmbito da Secretaria, nós também já temos alguns sistemas que são já inicialmente digitais. A gente tem uma área que é a coordenadoria de defesa agropecuária que exerce o poder de... Isso que é fiscalização. Exatamente. Quero guias, por exemplo, uma guia de trânsito animal. Quando uma vaquinha tem que sair de um lugar e ir para outro lugar, tem que ter essa guia de trânsito animal. Estou falando de maneira muito simplista. Isso hoje a gente gera dentro de um sistema que é chamado sistema G-Dado, um sistema eletrônico. Demanda segurança, de uma certa fatura. Mas o exemplo que eu quero dar é da... Isso é o futuro. A minha formação é jurídica. Hoje, se você pensar em qualquer demanda judicial, se você pensar em uma petição, você não consegue mais apresentar um papel. Você não consegue. Você tem que apresentar aquilo digitalmente, com uma certificação digital, enfim, com todo o procedimento. Então, é um futuro que a gente tem que aderir. A gente vai ter que, penso eu, compatibilizar. Que é papel, que é necessário ser papel, mas não vai ter como afastar essa questão da digitalização ou do papel zero ou de cultura esquerda. Sempre foi até o alvo daquele tipo de evento em que eu participei na era digital. Isso gera um custo. Gera um custo, é uma coisa nova que a gente tem que estar pronto a enfrentar e a superar o destaque dos desafios de culturas. Isso é o principal, enfrentar a cultura de falar que eu tenho para mim, eu gosto, eu prefiro ler alguma coisa no papel do que ler na tela do computador. é uma questão cultural. Mas isso está se acabando. Você vê pelos livros digitais, todas as mídias digitais, isso vai ter um fim. Então, a gente precisa mudar. Mudar isso, adaptar para conduzir a administração para esse futuro. Penso, inclusive, que a gente tem que dar um passo um pouco maior, porque eu acho que corre o risco de nós ficarmos um pouco para trás nessa questão. Vou chamar de digitalização, mas não diria que é só digitalização, porque não é só pegar o documento e digitalizá-lo. Isso não vai gerar aquela massa documental desorganizada como o arquivo que eu mencionei aqui. É utilizado por nada, ótimamente, cometendo a descobrimento do Brasil, aquela cultura portuguesa. Mas é, nascer de uma forma, ter uma segurança que eu vou cuidar. E, por parte da arquiveta, como está? Porque vocês têm o conhecimento técnico do processo de arquivo, de arquivamento, de cadastro, e, às vezes, a TI tem a infraestrutura. Como se dá esse paralelo? Olha, a gestão documental é uma ação multidisciplinar. Então, não é trabalho para um profissional só e por isso que as nossas comissões de avaliação são multidisciplinares, das mais diversas áreas. E o profissional de tecnologia tem que estar envolvido nessa reflexão também. Nós temos, quero dizer o seguinte, que as tabelas, todas as nossas tabelas do Estado, aquelas aprovadas pelo arquivo, elas indicam as bases de dados, os sistemas e bases de dados. Eles são considerados documentos arquivísticos, e constam das tabelas. Agora, é claro que, por exemplo, você falou do site. Nós estamos lidando com desafios novos, ninguém tem muita solução pronta. Um documento tem que ter forma fixa e conteúdo estável. Como lidar com um site que não tem forma fixa e conteúdo estável? Ele muda. E é da dinâmica dele ser assim. São desafios que nós precisamos. Mas, por exemplo, qual seria o primeiro site do governo do Estado de São Paulo? O arquivo público não tem isso. Nós temos essa memória? Até fica um desafio para quem conseguir localizar. Qual o primeiro site do governo do Estado que foi ao ar? Será que nós temos? É por isso que nós dizemos. Deveria haver um esforço de preservação nesse sentido. Mas acho que nós temos dois níveis para analisar a questão. Um é o nível do cotidiano da administração. A importância da tecnologia, mesmo da digitalização, da produção nato digital dos documentos para agilizar os processos, dar celeridade para a administração. Simultaneamente, várias pessoas tomam conhecimento daquilo e tomam as providências. É diferente do processo que tramita sequencialmente um setor após o outro. isso é uma coisa. A outra coisa é pensar quais são... E aí a importância de conhecermos os nossos documentos e as nossas informações. Quais são os documentos e as informações estratégicas que nós devemos preservar? E aí tomar providências para fazê-lo. Quem tem tudo digital já está preocupado com isso. Se a gente olha lá fora, eles estão preocupados com isso. Lá fora, eu digo, em outros países. Isso é uma solução importante, veio para ficar, sim. Faz parte da nossa rotina, tem que ser incorporado, porque facilita e muito. Quem aqui consegue trabalhar sem computador e sem gerar documento digital todos os dias? Ninguém. Não se trata disso. Isso é fundamental para que a máquina funcione bem. A outra coisa é conhecedores que devemos ser dos documentos e informações que geramos e acumulamos, quais aqueles que precisam ser preservados? e eu brincava há algum tempo, dizia, eu faria um backup em papel. Mas a gente quer acabar com o papel. Olha, mas a gente não faz backup do papel no microfilme, no digital? Não digitaliza o papel para ter uma cópia de reserva? Por que não poderíamos fazer o processo inverso em relação aos documentos? Porque, nos outros países, eles fazem isso. Eles até, no Canadá, por exemplo, eles dão uma denominação assim, documentos vitais. São aqueles estratégicos de governo. Se tudo acabar e se você tiver que reconstruir a administração, quais são aqueles documentos essenciais que te permitirão seguir em frente? Eles têm isso muito claro, quais são esses documentos. E nós temos que ter também, porque está provado que o digital não preserva. Não adianta, não preserva. nós estamos lutando para definir requisitos, para fazer com que os documentos sejam mais longevos possível, mas a preservação definitiva de muito, muito longo prazo. Por exemplo, o inventário do sapateiro, que é de 1578, final do século XVI. Ele está aqui, em papel. Ele existe. Está rendilhado, muito já machucado pelo tempo, mas existe. E, se nós produzirmos um documento digital hoje, ele estará disponível daqui a 500 anos? Só no meio digital? Esse é um grande desafio. E é a reflexão que nós temos que fazer junto com o pessoal da área de tecnologia. Porque tecnologia, longo prazo para eles, é 10 anos. Muito. Porque em cinco está renovando tudo. Todo parque tecnológico tem que ser atualizado. Quando a gente fala em séculos, é assim, inimaginável. Mas, se você está falando em continuidade, em segurança, você precisa pensar no longo prazo. Então, é um desafio que a gente vai ter que encarar. Até porque a tecnologia do papel é bastante estável. Não é digital, não. É um disquete. A gente não abre um disquete dos anos 90 hoje. Enquanto tem um papel de 1.530. Exatamente. É porque não basta também preservar, tem que estar disponível. Então, muitos de vocês devem ter aquele disquete 5.1.4, 3.5. Vocês têm como ler aquilo hoje? Então, a tecnologia ficou obsoleta, o hardware já não tem, mas o drive... Talvez a informação esteja lá, mas você não alcança. porque é só legível por máquina e a tua máquina já não lê mais. Então, além de preservar, o desafio que nós temos é a disponibilidade, é manter a disponibilidade da informação, porque com o papel a nossa relação é direta, a gente olha e tem acesso à informação. No digital, a máquina vai mediar o seu acesso à informação em vários níveis. O hardware, o programa, o software e o formato. Esses três elementos estão entre nós e a informação. Você tem que passar pelos três para chegar à informação. Então, isso é um desafio... Então, as facilidades que a tecnologia nos trazem e elas são reais, elas também chegam com desafios. Não dá para fazer de conta que eles não existam. Alguém tem alguma questão para trazer aqui para a plateia? da Guadalha. Eu trabalho no Instituto de Medidas e no RH. Então, a minha pergunta é sobre o arquivo da declaração de bens do povo todo lá, que são 700 pessoas. A gente tem umas dez caixas-bocas com esses documentos aguardados. Então, já foi feita pergunta para o Arquivo Central sobre o descarte. e aí a gente não obteve essa resposta e, embora a gente tenha a lei que dá cinco anos para guardar, então, nós pedimos assim, olha, nós queremos descartar. Não foi suficiente ter a lei que fala para guardar cinco anos e está assim, parado lá. As caixas estão todas lá empilhando, lá guardando, lá guardando. Eu queria saber se vai fazer parte da temporalidade, da tabela, desse documento. É um documento de declaração de bens do servidor, ele deve estar na tabela mesmo. Para mim, Camila, a tabela está aí se a gente encontra. Não encontrou. Desculpa, mas a gente não encontra. Por isso que a gente tem um setor aqui no arquivo, a gente fala de NATUS, o Núcleo de Assistência Técnica aos Órgãos do Sistema. Então, toda vez que vocês tiverem alguma dificuldade em localizar na tabela o documento, porque muitas vezes ele está lá, mas está com outro nome, um nome padronizado, diferente daquele usualmente utilizado no órgão, vocês precisam entrar em contato que a nossa equipe então vai orientar. Se, porventura, o documento de fato não estiver lá, nós vamos incluir na próxima atualização. Porque a tabela é um instrumento dinâmico, porque a administração está viva. Não fala assim, fizemos a tabela, agora acabou. Não. Você executa atividades novas, atividades são fundidas, atividades são transferidas às vezes de um órgão para outro, são extintas, e os documentos acompanham esse movimento todo. Então, a tabela precisa ser e deve ser continuamente atualizada e aprimorada. É um instrumento de natureza dinâmica. só complementar a informação da Ieda, a declaração de bens do servidor, ela está sendo contemplada na atualização da tabela meio e está passando pela consultoria jurídica, então, em breve, você vai ter seu problema resolvido quanto a isso. Carlos, Fundação Casa São Paulo. Professor Ieda, eu quero fazer aqui uma parábola. Todos os rios caminham para o mar, e o mar nunca transbordam. Então, é um pergunto. Mesmo confrontando a política de todos os rios do Estado, os documentos guardam por uma gente e o valor do trabalho fiscal, são canalizados para o arquivo. Assim como o mar, o arquivo público também nunca transbordará? Transborda. Tanto transbordou que precisamos construir outro prédio. Então, isso não acontece só conosco. no mundo inteiro é assim. As organizações vivem, funcionam e produzem registros. O que nós vamos fazer daqui para frente, Carlos, é sofisticar cada vez mais os nossos critérios. Nós temos uma perspectiva muito conservadora, porque, antes de 2004, o Estado não tinha nenhum instrumento que regulava a eliminação. Claro que elas ocorriam, mas de forma subterrânea, meio às escondidas, alguns servidores achavam que sabiam, que podiam eliminar e eliminavam. Depois de 2004, com a metodologia que foi criada, com a tabela meio, nós temos essa segurança, elimina-se no prazo. Mas é uma tabela bem conservadora, porque foi a primeira que nós fizemos. Então, nós ali preservamos praticamente 20% da produção documental. Vocês podem dizer assim, é muito. Não, em relação a toda a produção documental, não é tão pouco, é muito mesmo. Mas alguns países eliminam até 95%. Até 98%. Canadá, Austrália, eliminam entre 95% e 98% de tudo que produzem. Nós ainda estamos preservando cerca de 20%. Por que isso? Porque não dá para sair fazendo a tabela e, de primeira, já eliminar 98%. Tudo é um processo de construção, de aprendizado. Então, o que eu penso é que, daqui para frente, em cada atualização, nós eliminamos um pouco mais, porque nós vamos percebendo que aquela informação está contida em outro documento e que eliminar aquele papel, aquele documento, não significa eliminar a informação. Ela pode ser recuperada em outros. Não é isso, Omar? Então, com o passar do tempo e quanto maior o nosso conhecimento sobre a produção documental do Estado e as informações que estão registradas nos documentos, nós vamos ampliando essa margem de eliminação. Então, a gente vai guardar muito menos do que hoje, com certeza. Só queria dizer o seguinte, mas esses 2% que ficarem, custe o que custar, eles precisam ser preservados, mesmo que a gente tenha que construir outros prédios, porque é o lastro da administração, é a memória. É o que é vital. É o que é vital. É explicado porque o mar não transborda. Bom dia, meu nome é Igor, eu sou da Secretaria de Desenvolvimento Social, sou membro da CADA, da minha Secretaria da PASC. Queria agradecer por estar aqui, por esse evento, gostei muito dos estudos de casos que foram explanados da Secretaria da Cultura, da Fazenda, da doutora Ieda, também aqui do Arquivo Público. Eu acho que esse tipo de encontro, desse evento, eu acho que traz satisfação para os servidores públicos estaduais e também o engrandecimento desse conhecimento. Faz com que a gente engrandeça, faz com que a gente se sinta valorizado, que até a doutora Ieda falou, essa motivação extra, já que não é nenhuma crítica. Estamos passando por essa dificuldade no país, já que não tem esse incentivo salarial, mas tem esse incentivo do conhecimento. E isso valoriza demais. Isso faz com que a gente saia das nossas casas com essa vontade de trabalhar. Só um comentário pessoal. Mas, na verdade, eu não queria fazer... Não é nenhuma pergunta. também não é uma provocação. Seria um comentário relacionado à parte digital. Não sou especialista em TI. Longe de mim. Até a minha área de informação é na saúde, para você ter noção. Mas, da minha humilde e significância do conhecimento de tecnologia e informação, eu sei que o Tiago foi muito oportuno em falar em casos que ele fala assim do servidor, ele coleta os dados, coloca no HD externo, vai embora e leva. Falou isso, não foi? Então, aí vejam só, vocês estão falando de pensar em digitalizar tudo, a doutora Irineira falou do disquete, que realmente se tornou obsoleto. Tudo bem, aí vamos pensar a frente e tal. Eu não sou contra a tecnologia, longe disso. Eu penso como doutor Omar. Eu tenho 35 anos, não sou tão jovem, mas também não sou tão velho, estou naquele... mas também adoro papel, adoro ler livros. E, para não prolongar muito, as mídias que temos atuais, nós temos pendrive, temos HD externo, temos outro tipo de mídia, temos as nuvens, isso, as nuvens. só que o problema, pendrive, pode queimar, HD externo, pode queimar, pasta compartilhada, se o sistema cair, não é problema, não tem como ninguém acessar, se a rede cair, um exemplo, a rede do arquivo público, cair, ninguém acessa, nada. E o problema da nuvem é o seguinte, se um hacker entrar, ele pega todos os dados, que nem aconteceu na eleição para prefeito em 2012, na cidade de... Não sei se é... O interior de Rio de Janeiro. Inclusive, foi um rapaz que tem 19 anos, ele escreveu um livro, está em PDF, pode procurar no Google, Urna Eletrônica. Esse rapaz com 19 anos, faltando um minuto, oito horas da noite, que foi a eleição. Faltando um minuto, ele conseguiu entrar no sistema de Brasília, hackeou, e ele elegeu, ele colocou, manupilou os votos, e elegeu o prefeito que ele queria, foi no interior de Rio de Janeiro. E hoje, esse menino foi contratado pelo TSE para fazer parte da segurança eletrônica. Então, a tecnologia, ela é uma grande aliada, ela é uma grande aliada, mas tem esses percalços. Eu queria que vocês comentassem sobre isso. E aí, o mar vai transbordar. Agora, o mar. O mar ou o mar? Qual deles? Temos dois mares aqui. Transporte ao mar. Igor, eu queria comentar, começar fazendo um comentário. Em um determinado momento da sua fala, você falou, no meu conhecimento, na minha insignificância, qualquer coisa, mais ou menos nesse sentido. Eu queria falar para você, mas com disposição para todos. Não fale isso. porque nós todos estamos aqui, nós não temos solução para tudo. E essa insignificância que você surgiu não é verdadeira. E nós estamos aqui para construir essas respostas. Então, nós somos, insignificantes. Todos nós. Veja, para as suas colocações, é o que a Ieda falou. Nós não temos respostas. Nós temos aí o que está para acontecer, porque a gente vê que, de fato, existe e temos que buscar a solução. essa integração, essa capacitação, essa troca de informações que você, inclusive, elogiou. Todos esses eventos são bons e a gente precisa conversar. Precisa mesmo. Nós precisamos conversar cada vez mais em uma equipe multidisciplinar, com pessoas que entendam de arquivo, com pessoas que entendam de TI, com gestores públicos, com administradores, com advogados, enfim, com toda a sorte de profissionais para buscar a solução para esse problema que você expôs. Tenho certeza aqui que nenhum de nós não tem uma varinha mágica, um condão que vai falar faça sim que isso é suficiente ou se determinar que faça de tal forma que isso não vai trazer problema. Nós temos que construir isso juntos. Nós contamos com todos vocês para a gente conseguir achar essa solução. Acho que o recado é nesse sentido. Não é isso. Quer dizer, o que nós precisamos? Nós não temos as respostas, mas a gente precisa ter políticas, políticas públicas voltadas para isso, uma política de segurança da informação. E isso é um desafio que temos pela frente. Somos nós, servidores, que estamos engajados nesse trabalho que temos que propor. Então, nós temos que definir procedimentos, estratégias de segurança da informação de acordo com protocolos internacionais, as recomendações dos organismos internacionais para que a gente possa resguardar esse patrimônio e essas informações. Controle de acesso, senhas, criptografia, toda a tecnologia disponível para que a gente possa proteger ao máximo. Não colocar na rede. Documentos muito estratégicos, muito importantes, podem ser produzidos digitalmente, mas não devem estar conectados, não devem estar disponíveis na nuvem. Então, existem formas de se proteger esse patrimônio. Agora, a gente tem que ter política, investimento de forma permanente, ações de natureza contínua. Não dá para dizer assim, mas eu não lembrei de fazer o backup. Não. Nós temos que ter procedimentos que devam ser seguidos de forma contínua para assegurar a preservação e a integridade desses documentos. Porque, se eles forem corrompidos, também perdem o valor de prova. Então, aí já não servem de nada mais para nós. Temos mais uma pergunta? Bom dia. Meu nome é Vera. Sou da Prefeitura de Santander. Estou me sentindo aqui em Peixinho, fora d'água, que nem todo mundo está. Eu sei o município. Quero agradecer por isso. Eu teria duas perguntas. Primeiro, como vocês fazem o sistema de eliminação de vocês? vocês utilizam a logística reversa? E, segundo, documento microfilmado, ele também é aceito legalmente, ou digitalizado? Ele é aceito legalmente ou somente o microfilmado? Você pode esclarecer o que você chamou de logística reversa? Logística reversa é quando, ao invés de você pagar para a eliminação, você recebe pela empresa. que a gente usa. Na verdade, o Estado tem uma obrigação de mandar todo o documento, todo o papel inservível a partir da eliminação, um papel considerado inservível para o fundo social de solidariedade. A gente tem uma obrigatoriedade no Estado para encaminhar para o fundo social e executa os leilões. Então, eu entendo que o que a gente elimina gera receita para o Estado. Não sei se eu estou falando de alguma coisa. E a segunda pergunta e eu vou deixar para você, porque acho que é mais técnica em relação a microfilmes e digitalização. Acho que é um assunto que nós... A gente vem conversando há bastante tempo, mas acho que é mais específico, é mais técnica. Olha, está lá no Senado, não sei se a votação será hoje, não sei se a Padula está mais atualizada sobre o PLS 146, de 2007, que justamente define o valor legal do documento digital e a sua equivalência ao original, em papel, permitindo a sua eliminação. O CONARC manifestou-se contrariamente a esse PLS, estamos fazendo várias tratativas com os senadores para que ele não passe, porque a redação não está boa e o Conselho Nacional de Arquivos propõe várias alterações no projeto. O que nós temos agora, de forma segura, é o valor legal do microfilme. A microfilmagem tem uma lei de 1968 que define a equivalência do microfilme com o original e essa lei foi regulamentada por um decreto em 1996, de maneira que todo o processo de microfilmagem está bem regulado e vem sendo praticado com muita segurança ao longo do tempo. A digitalização, não. O procedimento, embora a digitalização nos favoreça para acelerar os processos de trabalho e tudo mais, o fato é que você pode adulterar um documento original, digitalizá-lo e você não tem como assegurar que a cópia corresponde ao original que foi digitalizado. Esse processo precisa ser melhor regulado no Brasil. Então, por enquanto, vamos ver. Por incrível que pareça, um lobby muito forte dessas empresas de digitalização, uma pressão muito forte no Congresso para aprovar o PL. Os próprios tribunais de justiça estão também a favor do PLS. Então, acho que nós somos minoria aí, mas acho que vai depender da mobilização também da sociedade e entender o que está em risco ali. A partir do momento em que você equivale o valor, estabelece essa equivalência do documento digitalizado ao original, você diz que o original pode ser eliminado. E, ao eliminar o original e depois descobrir que houve uma adulteração, você não tem como corrigir aquilo. Então, isso causaria muita insegurança em relação à preservação de direitos. É um tema de natureza mais complexa, mas que vem sendo amplamente debatido nos últimos meses em função da tramitação desse, se vocês depois puderem dêem uma olhadinha, no PLS 146-2007. Com relação aos documentos, a eliminação dos documentos em papel, para quem que vai e como fazer com os documentos, de fato, a gente tem um decreto estadual que recomenda a doação das aparas em papel ao Fundo Social de Solidariedade. Mas, agora, estava conversando com o Marcelo Assis e com a Giovana, da equipe do CGD, estávamos elaborando justamente uma instrução normativa sobre isso, porque temos também uma lei agora estadual que permite a doação das aparas para cooperativas de catadores de papel. Isso também poderia, seria uma outra alternativa. Então, a gente está estudando bastante esse tema, porque pretendemos contribuir para orientar nesse quesito. Então, há várias alternativas. Poderia... Porque a questão é que não pode mandar o documento inteiro, ele tem que ser fragmentado, aí o órgão não tem a fragmentadora. O Fundo de Solidariedade também tem dificuldades para transformar o documento em aparas. Então, tem aí umas dificuldades operacionais que a gente está tentando regular nessa instrução normativa. Meu nome é Mauro, sou do Hospital das Clínicas de São Paulo, lotado no Incorpo. Há pouco tempo estamos trabalhando com o sistema de digitalização dos documentos, prontuários dos pacientes, mesmo porque tivemos grandes problemas em relação a esses arquivos que caíram na mídia, o Globo falando que estavam sendo distribuídos, de documentos e pelo próprio funcionário. O meu problema é o seguinte, essa visibilidade, porque alguns documentos têm que ter visibilidade. Saiu o portal de transparência do Estado, podemos consultar até mesmo os nossos correrinhos através do portal de transparência, saber quanto o colega ganha, quando deixa de ganhar, até mesmo os nossos gestores. Essa interface com os sistemas, sendo que todos os órgãos, quase todos os órgãos, têm um sistema próprio e com o SPDoc. Deveria ter essa interface com o SPDoc. A quem compete essa... Você... quem compete essa responsabilidade de fazer executar essa independência, essa independência entre os sistemas. Se é do próprio órgão o qual está elaborando o sistema ou se é até mesmo o setor de arquivo do arquivo público. Não sei se eu entendi, viu, Mauro? Você tem um sistema e você gostaria de aderir ao SPDoc. Sim, correto. E aí teria que interoperar o teu sistema com o SPDoc. Correto. Então, aí tem que entrar em contato aqui com o arquivo. Tem um setor que se dedica a isso. Nós vamos acionar também a equipe da Prodesp que vai analisar a situação e dizer qual o conector que precisa ser desenvolvido para garantir essa interoperabilidade entre os dois sistemas. É mais ou menos... Eu tenho certeza que o desafio da Fazenda é maior porque são 40 sistemas que precisam interoperar. 40 conectores. Isso. São mais de 40, mas nós estamos nessa fase de inventário desses sistemas e olhar como esses sistemas o tipo de informação que eles buscam, se eles só buscam, se eles alimentam o nosso GDoc. Esse trabalho que nós estamos fazendo agora para garantir interoperabilidade com o SPDoc. Então, acho que muito mais do que simplesmente fazer um pedido de migração é fazer uma análise prévia dentro do próprio órgão para verificar de que forma está sendo buscada ou levada a informação para o sistema de gestão documental para aí sim trazer para o arquivo a situação para que haja o desenvolvimento de uma solução em conjunto. Porque, assim, nós sabemos como você falou, e, Edna, até mesmo para fácil manipulação do sistema e os próprios órgãos acabam criando seus sistemas próprios. Isso é ilegal. Nós sabemos que é ilegal. Isso é fraude considerado como fraude. Fraude processual, inclusive. E tem que haver, justamente, para poder atingir aos órgãos fiscalizadores, Tribunal de Contas do Estado, a Auditoria Geral do Estado, para que esses órgãos possam coibir certas práticas listas dentro dos próprios órgãos. É o que vem sendo pecado pelos órgãos aqui dentro do Estado. Infelizmente, isso acontece. E bem aconteceu. Eu acho que o benefício de um sistema corporativo de governo é também esse. É uma segurança, porque você tem um administrador central que regula todos os procedimentos de acesso e de alimentação e de alterações nas bases do sistema. Então, eu acho que esse depoimento só vem ao encontro de reforçar a importância de um sistema de governo, com um gestor, com um administrador central que regula o uso e qualquer tipo de intervenção no sistema. Boa tarde, eu já sou a Camila do Estado. Pergunta do Dr. Omar e também. Um pouco na... do colega. É inevitável que as secretarias adotem inúmeros processos de anatomia e de alterações. Então, está vendo que em 40 sistemas tem a questão de interoperar com as pedópsis, fazer o controle do trâmite. Mas eu queria saber da Casa da Agricultura e da Fazunga. Como é que está custo interno para que esses sistemas que também produzem documentos natrodigitais se eles estão aderentes às normas de segurança, aos requisitos que estão no artigo número 1 do arquivo do Estado, aqueles requisitos de segurança, de autenticidade do documento, eles têm que ser atendidos não só para o sistema de gestão documental, mas para qualquer sistema que faça um processo natrodigital. A gente sabe que é difícil fazer um sistema de gestão ser aderente a todas as regras, mas como será que as secretarias estão entendendo e analisando a questão de que todos os seus sistemas, além de interoperar com o Estado, também devem estar aderentes aos serviços, aos metadados, aos serviços de auditoria que estão funcionando ativa número 1 do sistema. Camila, vou fazer um relato prévio a isso. Eu acho que isso pode ser reflexo de todos. Por que a Secretaria da Agricultura começou a construir alguns sistemas próprios? Pela necessidade e pela carência de apoio. Não vou discutir razões dessa carência de apoio, mas, de fato, é isso que aconteceu. se eu precisava, não tinha onde buscar, vou fazer eu mesmo. E as construções foram todas feitas com, obviamente, presumo eu com todas boas intenções, observando as regras. Eu acho que o desafio pontual agora, vou usar o expedórico novo verto, novo agredórico, que é o que o Márcio colocou, é fazer, efetivamente, a integração disso, a conversa. a mesma forma que a fazenda tem lá 40 processos pendurados no sistema próprio, nós temos tantos outros também desenvolvidos internamente. E alguns com algumas peculiaridades próprias da agricultura, ou com um passo a mais ao SPDOC, ou um passo a mais até as... Acho que isso tem que conjugar esses esforços para unir. E a união desses esforços eu acho que não afasta, nem pode afastar, deve observar os regramentos estabelecidos para a segurança do documento, para a segurança da informação, para nível de acesso de informações, para a forma de disponibilização disso. A gente tem aí a lei de acesso à informação, a gente tem alguns documentos que, eventualmente, podem ser classificados como sigilosos ou ter uma divulgação um pouco... Então, a gente tem que compilar tudo isso e fazer um trabalho conjunto. por isso que a minha pontuação é no sentido de haver efetivamente essa integração, essa conversa entre órgão, Secretaria de Estado e arquivo público, independente de outras relações. Nato digital, já nascer digitalmente. Juliano, acho que a cada precisa... Porque na Secretaria da Fazenda eu sou representante de cada coordenadoria na CADA, não é isso? Então, acho que o importante desafio é que a CADA seja um analisador disso. Aqueles processos que já são nato digitais e que vão gerar documentos, esses processos tenham aderência às normas. que pese a gente ainda ter uma falta de regramento, de segurança jurídica e ainda na Secretaria início de processo de decisão, de definição de temporalidade de guarda de documentos digitais, mas acho que essa preocupação até anteriormente. Nato digital não está aderente às normas. Acho que o desafio é trabalhar isso através da CADA. Quer dizer, que a CADA tenha a responsabilidade de não só olhar aquilo que está ali já feito e colocado como um processo para e interno, às vezes não para, mas também aqueles que estão sendo desenvolvidos, sistemas que estão sendo desenvolvidos, que vão gerar documentos e que esses sistemas nessa fase de desenvolvimento já deveriam obedecer às instruções para que no futuro a gente não tenha um novo problema. Eu acho que o caminho é para a verdade. Bom, tem mais uma pergunta e depois a gente... Duas perguntas, e depois a gente encerra por causa do tempo. Está ok? Por favor. Eu tenho duas perguntas. sou da CADA da Segurança Pública. É uma coisa nova para nós, as UGEs, que são as unidades de gestão e de execução, que fazem compras. E as pessoas que trabalham têm muita dificuldade de localizar quando se trata de documentos, de prestações de contas. E na tabela fala desde que a conta seja aprovada. Então, é recomendado que verifiquem nos diários oficiais. Só que a linguagem, a impressão, para nós, policiais, que a Secretaria da Fazenda utiliza, é, às vezes, um pouco difícil de localizar. Então, a pergunta é essa. Teria métodos ou sites para a gente localizar estas contas aprovadas de documentos mais antigos? Segunda pergunta. Hoje, nós temos para apurar alguma irregularidade funcional por ação preliminar, sindicância e o procedimento administrativo disciplinar. Na tabela atual, de 2004, a sindicância foi atribuída dez anos à guarda e o processo administrativo disciplinar cinco anos. E nós sabemos que o que gera efeito é o processo administrativo disciplinar. eu queria saber se isso está sendo revisto. Vou começar com o Marcio. É, pode começar comigo, mas sem uma resposta. Eu precisaria checar, porque acho que a gente não tem só o TCA como... TCA, o Departamento de Controle de Ação, está subordinado, está na estrutura da fazenda. Não é só o TCA que audita as contas. Você tem o Tribunal de Contas, você tem a Corregedoria. Na minha percepção, é a aprovação de contas no Tribunal de Contas, não no TCA, na minha percepção. E aí, provavelmente, eu nunca acessei no Tribunal de Contas de que forma você pode ter a convicção de que aquela conta foi aprovada. Até porque você tem diversos tipos de... Você tem a prestação de contas anuais no Tribunal de Contas e essa pode ter uma aprovação mais genérica, mas você pode ter recomendações que aí podem tratar em processos específicos. eu acho que está mais para o Tribunal do que para o TCA, mas eu me comprometo depois a fazer uma pesquisa mais profunda. Eu não sei se a Ieda tem alguma posição ou o mapa, mas fazer uma pesquisa mais profunda tinha que encaminhar a resposta. No âmbito do Tribunal, é só como conhecimento. Você tem, eu não sei explicar aqui direitinho como, mas você consegue entrar e cadastrar processos, assuntos que você vai acompanhar. Eu faço isso em alguns casos que eu reputo como importante. Você cadastra, toda vez que tem alguma manifestação, algum andamento sobre aquele caso, você consegue receber um e-mail. Os passados, eu acho que é a pesquisa própria ou no site, se ele estiver disponível ou fisicamente. Mas assim, veja, eu estou aqui no campo do achismo, eu estou sugerindo algumas formas, mas não tenho uma resposta pontual. Mas eu acho que se torna avante o cadastro, passado, pesquisa ou no próprio tribunal. A gente teve esse problema, mas foi mais recente. Foi um dos desafios que a gente viu quando falou vamos reestruturar, vamos fazer a cada funcionário. Até onde nossas contas estão aprovadas? Quais são os apontamentos existentes? Foi até o limite de dados que a gente tinha e a busca para nesse sentido. O Orlando está fazendo aqui um comentário me ajudando. O DCA não faz aprovação de contas, faz auditoria. então eu acho que compete exclusivamente para nós fazer isso. A colega Silvia tem toda a razão. Nós também aqui no arquivo temos o arquivo administrativo aqui e quando vamos avaliar essa documentação acumulada, mais antiga, também temos essa dificuldade. E até por isso nós incluímos isso num pacote de parceria com o tribunal. O nosso coordenador Fernando Padula tem construído esse relacionamento mais próximo. Pensamos até em um termo de cooperação técnica e esse é um dos itens para que a gente possa compartilhar mais informações do tribunal conosco, nós com o tribunal, porque a efetiva aplicação dos prazos de guarda, especialmente desses documentos da área orçamentária e financeira dependem da aprovação das contas pelo tribunal. O site do tribunal tem as aprovações mais recentes, mas as mais antigas não. E isso faz parte da nossa reivindicação para o tribunal. Então, nós estamos conversando sim com eles a respeito disso, porque nós temos também eliminações suspensas aqui que estão aguardando localizar essa informação que é essencial. É ela que autoriza a contagem do tempo, e a aplicação do prazo. Então, isso está sendo conversado. Em relação a outra questão, eu queria pedir para a Bruna ou para o Marcelo Henrique, se pudessem complementar, como que está a atualização da tabela em relação, isso consta do projeto de atualização de sindicância e processo disciplinar, alteração do prazo. Só dar uma informação aqui sobre o tribunal antes também. Existe uma deliberação nesse período que dá ao tribunal a prorrogativa de julgar as contas a qualquer tempo. Então, em decorrência disso, a gente está estreitando os laços para conseguir ter os dados dos órgãos que têm suas contas aprovadas e proporcionar a contagem dos prazos desses documentos. e sobre a tabela a gente está desenvolvendo todos os estudos com relação a esse documento especificamente que você citou. Ele não é um problema específico só da segurança pública e a gente está se esforçando para que ele já entre nessa próxima atualização. porque toda alteração de um documento ou inclusão de um documento na tabela fina existe uma série de procedimentos que nós fazemos para conseguir inserir esse documento lá e um deles a gente precisa ter respaldo jurídico da destinação do documento. e aí a gente está desenvolvendo os estudos nesse aspecto que a sindicância não vai trazer maiores consequências. Perfeito, perfeito. Então, de repente se você puder encaminhar um parecer para a gente isso pode estudiar bastante os nossos estudos internos. Lembrando que a gente quando vai atualizar e desenvolve a gente pensa na tabela nas 800 séries documentais então por isso que não é um processo tão sério ele desenvolve estudos acerca de tudo isso. Então, sempre quando as cadas as comissões ou qualquer pessoa de outro órgão tem alguma sugestão de inclusão de alteração de documento a gente pede que preencha um formulário que mande isso embasado etc. porque ter essas informações de maneira mais concreta para a gente acelera o processo também de revisão de alteração e a tabela é bem no sentido que a Ieda falou não é um instrumento fixo. a gente tem que pensar que a estrutura administrativa se modernizou desde que ela foi visualizada em 2004 então ela está passando para uma modernização agora e nós pretendemos que sejam mais recorrentes essas autorizações da tabela. Carlos, me dá seu caso. Professor Ieda, um arquivo em mídia de papel que já perdeu a vigência e os prazos prescricionais e precaucionais como saber se ele tem valor secundário ou histórico cultural? Olha, você está transbordando de novo. Ele deixa para o último minuto a pergunta mais difícil de todas. Então, aí é por isso que eu gostaria de chamar a atenção para esse aspecto. Parece que cuidar de documento é um trabalho burocrático que é pegar o processo, botar dentro da caixa, etiquetar, botar na estante. Um trabalho operacional, mecânico. E, quando a gente começa a falar dessas coisas, o horizonte vai se abrindo e as pessoas vão se dando conta de que é uma atividade que exige de nós produção contínua de conhecimento. Você vê por que a sindicância tem que ser 10 ou não. Isso é operacional? pensar sobre isso. Como definir se um documento é de guarda permanente, se tem valor substantivo, informativo, que justifique a sua guarda definitiva? São questões que só quem está no dia a dia sabe o desafio. Eu costumo dizer que cada tabela de temporalidade equivale a um doutorado lá na USP. Por quê? Porque está produzindo um conhecimento inédito, que não tem precedentes. a fazenda e a agricultura ao fazerem suas tabelas não tinham um instrumento anterior. Não se tratava de aprimorar. Se tratava de construir um conhecimento novo sobre as atividades daquele órgão. Então, exige, de fato, pesquisa, análise, experimentação, todo o passo a passo de qualquer projeto de pesquisa. Tanto é que a tabela meio, por exemplo, foi parcialmente financiada pela FAPESP. Nós inscrevemos o projeto de pesquisa naquele módulo de pesquisa em políticas públicas. E, durante três anos, estudamos isso a fundo para tentar botar em pé esse instrumento. Claro que agora ele pode ser aprimorado. E as tabelas da fazenda, por exemplo, estão em fase de atualização também de outros órgãos, porque, de tempos em tempos, esses instrumentos precisam ser revisitados. Mas, então, o desafio que o Carlos está propondo é de grandes proporções. É o cerne da gestão documental, que é o trabalho de avaliação. Que valores o documento possui? Como discernir esse valor fiscal, administrativo, jurídico, e esse secundário, eventualmente histórico, de valor informativo relevante, que tenha esse caráter de testemunho sobre o passado. Esse é o trabalho e o desafio das comissões de avaliação de documentos. 21 comissões já fizeram a sua tese de doutorado. Já tem tabela de temporalidade de atividade finalística pronta. A MEI já está em curso. Mas é o grande cerne da questão. Não dá para falar rapidamente sobre isso, porque é um tema de natureza complexa, mas é, sou suspeita para dizer, mas diria que é a atividade mais instigante intelectualmente que eu já exerci. É muito interessante avaliarmos os documentos sob essa perspectiva. E o poder também que temos de definir, de decidir sobre a morte ou vida daquele documento. o que deve permanecer. E não podem ser todos. Os especialistas são unânimes. É preciso eliminar, sim. E devemos eliminar, sim. Por quê? Porque a burocracia produz redundância. São informações muito repetitivas. Então, passar essa peneira, separar o joio do trigo é a atividade mais desafiadora da gestão documental, que é a avaliação. Eu convido todos vocês a experimentarem. é muito interessante. Bom, agora já transbordou. Vamos tentar a cisterna para conter um pouquinho. Só lembrando que aqueles que agendaram um passeio que vai ter um passeio interno no arquivo público, está depois concluindo o evento se esperarem aqui no hall, que o pessoal vai fazer um acompanhamento, que esse evento é um ciclo de debates, então, a gente terá o próximo em agosto e nos meses seguintes. Então, acompanhem, se inscrevam, participem. No final de contas, a gente está vendo a importância da gestão documental. Lembrando também que, a partir ainda deste ano, o intuito da Escola de Governo e a Administração Pública é oferecer um curso para todos os servidores que entrem no Estado daqui para frente e a gestão documental vai ser um dos conteúdos que a gente pretende trazer desde o início do nascedor que a gente está falando, esse tema para que as pessoas entendam a relevância e a importância desse objeto da nossa conversa de hoje. Inclusive, para encerrar aqui, eu vou fazer uma última pergunta na qual já peço que vocês se despeçam, façam as colocações, que esse encerramento vai no início da fala da Ieda. Ela falou a respeito do capitão-general de São Paulo, que disse que o ponto de virada da gestão documental, aqui é uma interpretação minha, mas aqui em São Paulo foi a busca da boa gestão. e esse foi o tema do primeiro papo que eu tive com o Padula, quando ele assumiu a coordenadoria, falando do que ele relatou aqui, que era produtor de muitos documentos, sem ter noção do tamanho da relevância, muitas vezes, de como a gestão documental é importante para uma boa gestão. Eu queria que vocês retomassem esse assunto, desse ponto de virada, de como os órgãos pensaram nessa e dar mais importância para a gestão documental e como que vocês veem a gestão documental relacionada diretamente à boa gestão. Já dando a brecha para a gente se despedir dos nossos convidados aqui, que estiveram com a gente. Bom, acho que a mudança estrutural da Secretaria da Fazenda foi significativa para isso. Acho que centralizar a gestão documental numa unidade, acho que é um ponto de partida. Cabela de temporalidade da atividade fim, acho que é, sem dúvida, é um marco também na hora que a gente consegue implantar uma tabela de temporalidade subruda. E o bolor? É o bolor. Às vezes, não tem mais condições de guardar. Claro que é um meio à culpa, porque se tivesse mais espaço, se fosse mais arejado, talvez o bolor demorasse mais a aparecer. Então, acho que o mensagem aqui é, muito menos do que uma centralização de unidade, que isso é da competência de cada secretaria decidir, um empenho na definição da tabela de neutralidade da atividade fim, acho que isso é, realmente, um marco. Capacitação, envolvimento da autogestão, a partir do momento que a autogestão se envolveu, mudou na secretaria da fazenda. Capacitação, recurso, buscar o recurso, como a Leda colocou, acho que se você, no primeiro ano, pede recurso para luvas e máscaras, no ano seguinte, você pode pedir para prateleiras e, se Deus quiser, o Estado e o Brasil saem dessa crise, a gente passa a ter uma capacidade maior de investimento. Acho que é um conjunto de coisas, Tiago, acho que dá para dizer o momento exato onde isso acontece, mas, se tiverem pessoas interessadas e empolgadas em fazer isso, como certamente tem na base, se tiver na alta administração, mesmo que não se vire a chave em um único momento, ela vai sendo virada aos poucos e isso acaba acontecendo naturalmente. Vou me furtar a repetir o que o Márcio falou, eu faço coro em todas as colocações dele, eu acrescentaria só mais alguns que já foram ditos. Gestão eficiente, uma gestão documental é para iniciar uma série de benefícios para a administração. Mais simples e mais complexos, desde a liberação de espaço, desde a localização de documentos por uma efetiva gestão pública, desde o registro de políticas públicas que o Estado vem adotando, passando pelo registro histórico que foi esta última colocação. Muitas vezes a gente pode não saber hoje, mas daqui a alguns anos a gente vai olhar e vai ver, fala, nossa, tem aqui um histórico. Quantos de nós já não folheou um processo e não viu ali um colega que já tenha falecido? Olha, mas ele tinha essa ideia, falou alguma coisa. É um tipo de exemplo. acho que nesse sentido isso a gente foi. Ieta? Eu queria voltar a enfatizar a questão da informação. Todos dizem, ah, estamos vivendo a sociedade da informação, mas a gente tem que dar um passo à frente e entrar definitivamente na sociedade do conhecimento. Porque a informação, quando ela é pensada, ela está fora do seu contexto, ela perde significado. E ela, inclusive, pode orientar mal, ela pode induzir o gestor ao erro, porque a informação não está contextualizada, ela não está plena de significado, ela está solta. e, ao ser pinçada desse contexto, ela pode indicar uma realidade falsa para o gestor. E ele comete equívocos em decorrência disso. Então, informação no seu contexto, informação orgânica, que se relaciona com as demais informações, informação plena de significado, é informação de documento, registrada em documento. Então, nesse sentido, os arquivos são essenciais. E falar em gestão documental é falar de uma área do conhecimento, uma área especializada, uma área que a gente precisa capacitar, se capacitar e capacitar cada vez mais os nossos colegas servidores. Porque ninguém ingressa no serviço público sabendo fazer isso. Não tem cargo, não tem carreira. e, no entanto, todo mundo gera, todo mundo produz documento, usa, arquiva diariamente em tudo que vai realizar. E está tão naturalizado isso, o documento se confunde tanto com a própria atividade, com a própria ação, que ele muitas vezes se torna invisível para nós. E aí a gente se descuida dele. Isso que não pode acontecer. Então, eu acho que cada vez mais valorizar a gestão documental como uma área do conhecimento. E um conhecimento que tem que estar à disposição da administração para que ela possa funcionar cada vez melhor, inclusive cumprindo as suas atividades finalísticas, em todas as áreas. Acho que é isso, então. Muito obrigado a todos que estiveram aqui. E o pessoal Márcio, Mar, Ieda, Fernando Padula. E a gente se encontra novamente em agosto. Falta pouco. Não se desespere. Até lá. Até lá. Márcio, 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 Márcio,